Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Cerca de 150 mil proprietários de veículos que não pagaram o IPVA 2018 e que foram inscritos em dívida ativa junto ao fisco estadual serão encaminhados para o cadastro de devedores sosteraz ainda nesta semana. O montante devido corresponde a aproximadamente R$ 136 milhões e a expectativa da receita estadual é que o procedimento seja executado na sexta-feira, dia 10 de agosto. A deputada Regina Becker Fortunati, do PTB, é autora do projeto de lei nº 141 de 2018 que quer proibir no estado do Rio Grande do Sul a fabricação, fornecimento, venda, compra e disponibilização de canudos plásticos descartáveis. O projeto de lei foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa no último dia 6 de agosto e aguardará a votação em plenário. Segundo Regina, a proibição não se aplica a canudos de papel ou de material biodegradável. A iniciativa se soma ao crescente movimento global de defesa ao meio ambiente e à vida marinha por meio do combate ao lixo plástico considerado como um dos grandes gajentes poluidores do mundo. A Polícia Civil e Brigada Militar realizaram na tarde desta quarta-feira, 8 de agosto, mais uma operação contra o tráfico de drogas. O alvo da operação foi uma casa na rua Horácio Gomes da Silva, na Vila Nova. No mesmo local, um dos principais pontos de tráfico de drogas da região, no dia 1º de fevereiro deste ano, policiais civis e militares apreenderam grande quantidade de drogas. Na ocasião, sete pessoas, sendo quatro homens e três mulheres, foram presas. Dessa vez, policiais militares contaram com o apoio de um cão varejador da Brigada Militar que auxiliou nas buscas. Uma balança de precisão e cerca de R$ 750 em dinheiro foram apreendidos. Um homem foi detido e encaminhado à delegacia de polícia local para o registro da ocorrência. Um golpista se fez passar pelo ex-namorado de uma camaquense para aplicar um golpe que causou prejuízo de R$ 1.000 à vítima. O estelionatário ligou para a vítima dizendo que havia sido assaltado e precisava de dinheiro. Pensando ser seu ex-namorado, a camaquense depositou o dinheiro em sua conta corrente. Mais tarde, a vítima ficou sabendo que havia sido vítima de um golpe. Ela registrou o fato na delegacia local, mas até o momento ainda não há suspeitos da autoria do crime. Legenda Adriana Zanotto